Fala aí meus queridos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal E hoje a gente vai fazer uma coisa que eu tive uma ideia excelente Que eu quero muito fazer isso Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai montar o meu narguilho É esse narguilho aqui Ele tá sujo, mas eu vou limpar ele antes, né? Obviamente Então, a gente vai montar ele dentro do carro E vai dar um rolezão com o narguilho dentro do carro Vamos ver se vai dar certo isso aí, beleza? Eu vou ir preparando ele, vocês vão vendo A gente vai tentar arrumar o carro certinho pra colocar o narguilho Então, até daqui a pouco Então meus queridos, eu já limpei o narguilho Já coloquei água no vaso, já coloquei os carvões pra acender Agora eu vou fazer o hostzão aqui Então meus queridos, o narguilho já tá pronto Coloquei esse alumínio aqui pra não cair na gente, né? Porque eu tô sem o calúdio, então é bom usar isso aqui Carvãozinho aceso Meu Deus do céu, mano Rapaziada, eu vou segurar o narguilho com o pé Olha que jeito que eu vou ir Segurar o narguilho com o pé pra ele não cair Se não, ele dá muita merda Agora vamos botar carvão Ai, tá quente essa panela, viado? Nossa, viado Eu não consigo nem enxergar isso aqui Calma, deixa eu usar o vidrinho que tem aqui pra eu ver Nossa, cara, manja, né? Deu certo? Uhum Nossa, velho Calma Perfeito Vamos lá, colocar a panelinha aqui, né? Pegadorzinho no chão Vou trazer a câmera aqui pra frente agora pra vocês me verem perfeitamente com esse narguilho Bora lá Eu vou ter que segurar pra caralho esse narguilho Vamos ver Olha isso dentro do carro, velho Calma, trazer ele pra trás pra vocês verem Que ele tá aqui mesmo, né? Porra nenhuma É o narguilho mesmo Os outros estão olhando aqui dentro Respira, ó Trabalhando o respiro ainda, hein, rapaziada? Os caras olhando dentro do carro ali, você viu? Vamos ver O cara tá branco aqui, vamos lá, vai Não, vai, vai Tem um cara de moto Tem um cara de moto aqui do nosso lado, rapaziada Vocês vão ver isso, vai ser engraçado Abre, abre Ele olhou pra nós aqui, mano Puto Ele olhou pro lado Todo mundo olhando, velho Cara, sério Tá incrível esse narguilho aqui, mano Tá muito incrível Eu não sei se tá pegando o narguilho direito aqui, ó Vou trazer ele mais pra trás aqui Pra vocês verem bem bonitinho Cara, tá muito legal esse narguilho aqui dentro Sem mancada Porra Foda A gente vai pegar asfalto agora Pra ver o que que dá com o narga, né? Vamos fumar no narguilho pra caralho aí Até zerar essa sessão Eu tô segurando o narguilho até agora com o pé, velho Porque eu tô com muito medo de cair Eu, por mais que coloquei isso aqui Pra, né, não dar merda Tipo, de cair o carvão dentro do carro Ainda tem que prevenir, né? Vai que numa dessa acontece uma coisa Daí fode, né? Tô me tirando um carvãozinho Que tá fortasso Cara, eita porra É difícil de ver o bagulho aqui, velho Nossa, olha a buraquela Olha a buraquela Do batedeiro de carvão Pra colocar o carvão dentro, né? Pra não dar merda E vamos colocar isso aqui no chão Ó, vocês tão vendo? A gente acabou de pegar a BR E vamos tacar o pau pra ver, né? Acelera essa porra aí Não! E vamos lá Dá pra viajar sossegado Pro vando um narga, cara Caralho Arrumar os carvão, né? Que se não, depois a sessão fica ruim, né? Tem que ficar massa Cara, e aqui tá um frio do caralho, velho Tá muito frio Galera, olhando Rapaziada, tá todo mundo olhando Eu tirei um pouco a câmera daqui Só pra vocês verem E aí, eu tô tudo bem, né? Tá muito frio Não é um frio Caralho Ah, cara Se asteja isso em um marxillão Ah, olha Mas isso aí, olha Ah! 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 Os caras até cumprimentaram a gente Então é isso rapaziada Vamos tentar chegar ali em casa Então rapaziada vocês viram a gente deu um rolezão Com narga dentro do carro, olha isso cara Olha esse narga mano Montadaço, carburando Pra caramba E é isso, vamos sair do carro agora Fechar os vidrinhos aqui Olha isso Então rapaziada O vídeo foi esse, espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Eu pelo menos achei incrível, eu nunca tinha pensado que ia fazer isso Na minha vida, e é isso O narguide tá aqui, eu vou até colocar ele no chão Com medo de quebrar isso Então rapaziada Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Deve seu comentário E claro, se inscreve no canal Porque fumar na guile dentro do carro É uma coisa absurda Foi muito engraçado Eu pelo menos gostei muito desse vídeo E não esquece Me segue no meu Instagram Que vai estar aqui na descrição E é isso meus queridos Espero realmente que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou? E até o próximo vídeo